A defesa civil de Parintins decretou hoje situação de emergência por causa da cheia do rio Amazonas. Este ano o rio já isolou mais de 20 comunidades da zona rural do município e começou também a causar transtornos dentro da cidade. Os moradores desta rua na zona oeste do município já sentem o impacto da cheia. Todos os anos os mesmos problemas são enfrentados por eles por causa da enchente. Alguns precisaram até construir pontes improvisadas para conseguir entrar em casa. O coordenador da defesa civil municipal, Samuel Reis, disse que aguarda a homologação do decreto de emergência pelo Estado para adotar as providências. Ele confirmou que a situação está se agravando principalmente em áreas de várzea. Muitas áreas, principalmente em áreas de várzea, já estão sofrendo o impacto das águas. Também da zona urbana, as áreas da APP, onde tem casas, também já sofreram o impacto das águas. A princípio, a defesa civil não considerou que a enchente deste ano chegaria ao nível das grandes cheias que atingiram a região em anos anteriores. Segundo os técnicos, o volume de chuvas da última quinzena de abril acelerou o fenômeno da enchente. Na escadaria da Francesa, na zona leste da cidade, apenas dois degraus separam as águas da Lagoa da principal avenida da cidade, a Avenida Amazonas. E agora vamos falar de coisa boa, porque amanhã o Festival de Ópera traz a estreia do musical Tosca, de Giacomo Puccini. E quem está no Teatro Amazonas agora mesmo é o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Expectativa do público está a mil, não é? Pois é, Alex, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta sexta-feira, pois é sábado. É dia de ópera aqui no Teatro Amazonas e uma das óperas mais tradicionais em todo o mundo vai ser apresentada aqui, no palco do Teatro Amazonas, no palco amazonense mais conhecido aqui de Manaus. É Tosca, mas quem vai falar sobre a programação deste fim de semana, não só de Tosca, é exatamente a Flávia Furtado, que é a diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera. Flávia, além de Tosca, o que mais tem aqui neste fim de semana? Bom, domingo nós vamos ter às 11 horas duas programações especiais para o Dia das Mães e para as Crianças. Às 11 horas no Hall do Teatro, o Pequeno Teatro do Mundo, com Menino e Sortilégios. Uma programação feita para primeiro contato da criança com a ópera. Às 11 horas também no Teatro da Instalação, com ser dedicado ao Dia das Mães, com Orquestra de Violões e o Maestro Davi Nunes. E às 19 horas, aqui a última resta de Maria Estuarda. Agora, a grande espera deste fim de semana é para a estreia de Tosca, onde, além de ser um título muito consagrado e popular de ópera, é a estreia de um dos maiores tenores brasileiros neste papel. O Fernando Portari veio estrear Mário Cavaradotti, que é o papel que ele faz, aqui no Teatro Amazonas, no nosso festival. Os quatro protagonistas são o Portari, a Daniela Carvalho como Tosca, o Rodrigo Esteves como Escárpia e o Pepsi do Vale como Sacristão. Ok, obrigado Flávia. Pois é, está feito o convite sábado, a partir das 20 horas, Tosca, aqui no Teatro Amazonas. Eu volto com você no estúdio, Alex. Obrigado, Valdir, pela informação. Só me autocorrigindo, o festival Tosca, o musical Tosca e não Tosca, como eu disse anteriormente. Mudando de assunto, conciliar trabalho e criação de filhos, tem sido o dilema de muitas mamães Brasil afora. Uma das soluções é matricular a criança em uma creche. Só que o problema é que um terço das crianças de 0 a 3 anos aqui do país não conseguem uma vaga nas unidades escolares. Saber que vai ser mãe é um momento mágico para qualquer mulher. Mas é inevitável a preocupação de como conciliar o trabalho com a maternidade. Quando a Sabrina ficou grávida, se viu com esse dilema. Quando a gente sabe que está grávida, acho que é uma das primeiras preocupações é que é necessário trabalhar e é necessário ter um espaço com segurança para ele estar. Assim como ela, milhões de mães brasileiras passam por essa dificuldade. Uma das soluções é conseguir matricular o filho em uma creche. Foi o que a Sabrina fez e ainda conseguiu trabalhar na mesma unidade escolar que o filho. Uma grande ajuda. Eu dou graças a Deus por ter essa oportunidade, essa chance de poder estar colocando os meus filhos na creche. Segundo o IBGE, no Brasil, um terço das crianças de 0 a 3 anos de família com baixa renda não estão matriculadas em creches por falta de vagas. E isso tem atrapalhado na volta das mães ao mercado de trabalho. Aqui na pré-escola, a creche infante e tiradentes, mais de mil mães são atendidas. E apesar de ser uma unidade escolar da Polícia Militar, 70% das crianças são filhas de pessoas da comunidade. Seja ele policial militar, na sua ronda diária, na sua atividade como policial militar, ou seja ele da nossa comunidade, que trabalha no centro, que trabalha no distrito industrial, que trabalha no comércio, que pode vir aqui e deixar seu filho com tranquilidade para exercer sua atividade lá fora, o seu exercício, a sua profissão. Aqui as crianças são beneficiadas com o acesso à educação na primeira infância, praticando atividades que desenvolvem o aprendizado contínuo dos pequenos. E militares brasileiros se preparam aqui em Manaus para integrar uma missão de paz da ONU na República Democrática do Congo. Eles vão ensinar técnicas de combate na selva a soldados de países africanos. Eu e Larry acompanhamos esse treinamento, você acompanha a partir de agora. É na selva onde tudo acontece. Homens do Exército Brasileiro são testados em um treinamento intenso e realista. Nossa equipe integrou uma caravana de jornalistas que caminhou 700 metros mata-dentro. Nesse trajeto de difícil acesso, houve colegas que escorregaram no terreno molhado e pastoso. Difícil equilíbrio, difícil manter a postura. Mas de pouco em pouco a gente vai chegando ao outro lado. Olha aí. Em campo, os militares ensaiam estratégias de guerra, planejam emboscadas contra o inimigo e são desafiados a driblar as armadilhas da natureza. É um treinamento muito desgastante, exige muito cuidado. A superfície é bastante escorregadia, tem bastante inseto por aqui e nós temos que saber onde estamos colocando os pés. Tem que estar firme para não escorregar e acabar caindo. Não demora e começa o confronto armado. Para chegar na segunda estação de treinamento, o deslocamento tem que ser feito nesse veículo, próprio para andar em terrenos lamacentos e acidentados. São 24 quilômetros até o campo de tiro. Nesse estágio, a gente acompanha a chegada da imprensa, juntamente com os militares, para acompanhar o módulo de tiro A. É uma especificidade feita em clareira, com alvos demarcados, inclusive, no campo. Dá para ver daqui alguns alvos demarcados ali e a gente vai acompanhar daqui a pouco mais esse treinamento. Os treinamentos são orientados por militares especialistas no combate de selva. 13 deles foram convocados para uma missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, no centro do continente africano. A nossa missão será cooperar com a instrução e o adestramento da tropa, da Brigada de Intervenção, que já encontra-se no local, na área de operações. Entre os militares que vão para a missão está este Manauara. Luiz é major do Exército e serve na força há 23 anos. Já esteve em ações humanitárias no Congo e no Peru e falou do orgulho que sente em servir o país. Com alegria, com responsabilidade, principalmente, com a consciência do espírito que por meio de missão. A gente tem responsabilidade que isso representa muito, não só para as Forças Armadas Brasileiras, mas principalmente para o Brasil, pelo pioneirismo da missão. Antes de partir em missão, o grupo irá ainda passar pelos Centros de Operações de Paz, que fica no Rio de Janeiro. Só depois disso é que eles se juntam a outros 15 mil militares de diferentes países. Boa sorte aos nossos militares. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.